Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. A banda municipal de Itapes, junto com seus integrantes, estão fazendo uma campanha do agasalho. A banda está recebendo as doações todas as terças, quintas e sábados em sua sede, que fica localizada na rua João Atalibá Wolf, ao lado da Casa de Cultura. Entre você também nesta corrente para ajudar os mais necessitados.